Eu nasci na Angola e com um ano de idade nossa família se mudou para Portugal. Eu, os meus quatro irmãos, a minha mãe e o meu pai. Com uns seis anos de idade que eu me lembre, eu comecei a ver vultos. Eu tinha sonhos estranhos, pesadelos estranhos, como se estivessem invadindo a minha casa, como se estivessem entrando coisas ruins dentro da minha casa. E muitas vezes eu falava para minha mãe, mas ela não conseguia interpretar ou me falar algo que realmente fosse me ajudar, me guiar, me direcionar, nada. E isso me incomodava muito. Muitas vezes eu acordava no meio da noite, eu não conseguia voltar a dormir e eu sentia que eles me assombravam. Até que, do nada, minha mãe começou a ter hábitos diferentes. Ela começou a beber. Só que ela começou a beber sem moderação. Ela começou a beber meios de semana e ela começou a trabalhar para pagar o álcool dela. Claro, minha mãe sempre amou muito eu e os meus irmãos. Ela deixava para comprar o básico da comida, mas a bebida era sempre. E com o tempo, meu pai foi na linha da minha mãe. E os dois começaram a beber muito. E eles começaram, além de beber, brigar. Só que as brigas não eram brigas normais. Eram brigas constantes de muita agressividade. E isso sempre me dava angústia dentro do meu coração. Era como se os vultos ou as coisas ruins que eu via dentro da minha casa estivessem fazendo meu pai e minha mãe agirem daquele jeito. Tivessem cegado meu pai e a minha mãe. E parece que eles não conseguiam enxergar que o mal estava dentro da nossa casa. E eu, como criança, estava ali tentando alertar. Parece que só eu via e ninguém via o que estava acontecendo. E eu passei por várias coisas traumáticas. A minha mãe batia muito no meu pai também. Só que é óbvio que o meu pai machucava mais a minha mãe. Teve um dia, meu pai estava enforcando a minha mãe na sala. E começou a chamar os meus irmãos na sala. Quando a gente chegou, ele ficava assim. Fica aqui que eu quero que vocês vejam o que eu estou fazendo com a mãe de vocês. Tipo, era muito doentio toda a situação. Às vezes a gente chorava. Meus irmãos passaram a não ligar muito. Meus irmãos passaram a fingir que não estavam vendo a situação. Já não se importava. Só que eu era muito apegada à minha mãe. Eu sempre fui muito apaixonada por ela. E eu tentava alertar que precisava que isso fosse cuidado. E ela não conseguia entender. Era como se eu falasse outro idioma. Ela não absorvia o que eu dizia. Ela não validava o que eu falava pra ela. Talvez porque eu era criança. Teve um dia que meu pai estava batendo na minha mãe. A gente queria correr de casa. E minha mãe começou a falar que não. Que não era pra gente sair dali. Porque se meu pai matasse ela, a gente era testemunha. Isso ficou muito fixo na minha cabeça. Teve uma vez que meu pai deu duas facadas na minha mãe. Uma na barriga que foi muito profunda. E uma perto do olho. Teve que dar ponto. Era muito difícil toda essa situação. Até que meu pai engravidou minha mãe. De novo. E depois da gravidez. É que minha mãe diminuiu o álcool. Que ele também diminuiu o álcool. E as surras diminuíram. A agressão mesmo. Como era daquele jeito. Meio que parou. Mas as brigas. Os xingamentos. Os palavrões. A energia da casa. E eu vejo tudo. Eu sinto tudo. E hoje eu estou aqui. Precisando. Sabe? De me curar. De me tratar. De que alguém me desse uma voz. Me desse uma ajuda. E me iluminasse uma ideia. Dos caminhos que eu devo seguir. Do que eu devo fazer. Porque muitas vezes. Eu fico perdida dentro dessa casa. Esperando uma oportunidade. De ir embora daqui. Como é que é? Tudo bem com vocês? Bom. Eu trouxe essa história. Porque eu achei. O contexto da criança. Perceber a presença. De algo ruim. A frequência baixa. Todo mundo. Na mesma sinergia. A energia ruim. Mal. A cachaça. A briga. Os xingamentos. Tudo isso fazia parte. Toda essa escuridão. Em que ela estava vendo. Que estava chegando na casa dela. Em momento algum. Os pais. Abriram a escuta para ela. Mas por quê? Porque muitas vezes. Esses pais. Não tiveram orientação. Nenhuma dos pais deles. Então. Em vez deles. Quebrarem esse padrão. De falta de diálogo. Eles continuaram. Esse padrão. Em não dialogar com o filho. Em não escutar o filho. Em não dar voz ao filho. Em não validar o sentimento dele. Então. O primeiro ponto. Que eu tenho a dizer. Que provavelmente. Ela pode ser uma médium. Ela pode ser alguém. Que realmente tenha um dom. Mesmo. Para sentir. Para orar. Sabe? E ela vai poder trabalhar o espiritual dela. Quando ela entender. Ela vai poder aprender. Qual religião. Ela quer se desenvolver. E ela começar a estudar. Né? Porque pode ser que ela seja alguém. Que. No universo espiritual. Tenha conexão com ela. Tem pessoas que tem essa conexão. E elas precisam de ser cuidadas. Cuidadas. Porque ficam perturbadas. Ficam crianças que crescem perturbadas. Porque fica uma confusão. Sobre o que ela está vendo. Sobre o que ela está sentindo. Sobre o que realmente está acontecendo. E quando ela expressa o que ela está vendo. E ela não é escutada. Ela não tem alguma palavra que dirige ela. A algo próspero. A luz. Ela vai se perdendo dentro desse caminho. Então. O que eu diria para essa dona dessa história. Ora. Ora. Busca mais sobre o espiritual. Pesquisa sobre isso. Se apegue a uma fé. Se apegue a. As palavras de prosperidade. Bondade. Sabedoria. Abundância. Ora dentro da tua casa. Mentalize coisas positivas. Tenta prosperar na tua. Na tua forma de pensar. Porque você tem um potencial muito grande. De ser luz. E de ser cura para as pessoas em volta de você. Então. Trabalhar isso. Já que você. Sua mãe não te ouviu. Porque às vezes. Ela não teve preparação nenhuma para isso. Ela não consegue entender o nível de gravidade. Ou ela não consegue dar a importância devida para esse assunto. Porque às vezes. Esse assunto para ela. Não tem valia. Entendeu? Então é muito difícil julgar a nossa mãe. Ou culpar a nossa mãe por algo. O melhor a se fazer. É que já que você conhece a internet. Você manda a sua história. E você está dentro desse caminho de desenvolvimento. Continuar. Buscando. Se apegando às coisas boas. Se apegando a caminhos bons. É pesquisar sobre as religiões. Para você ver qual você se identifica mais. Ler livros a respeito. Está sempre colocando sua cabeça no lugar. O seu pé no chão. Pedindo proteção. E para que a verdade sempre apareça. Para que você use a sua intuição de forma positiva. E próspera. O seu favor. E a favor das pessoas que estão em volta de você. Tá bom? Você pode mandar sua história no site. Diadepaula.com.br Pode acessar a mentoria no link aqui na descrição também. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Eu nasci no Mato Grosso do Sul. E desde que nasci sempre fui da fazenda. Eu lembro que nós nos mudamos de fazenda. Eu e minha mãe. Para uma fazenda muito grande. Onde tinham várias casas diferentes. Minha mãe começou a trabalhar. Não tinha com quem me deixar. E passou a me deixar com uma vizinha nossa. Isso. Eu tinha três anos de idade. Com o tempo. A minha babá. Ela era legal. Ela brincava. Ela tinha dois filhos. Um mais velho. De nove anos. E o mais novo. De sete. E muitas das vezes. Era bom. Mas com o tempo. Não sei se com a liberdade. Não sei se com o estresse. Eu não sei. Porque eu lembro de muitas coisas. Mas não sabia o motivo. Dessas coisas que aconteciam. Mas ela começou a me tratar mal. Tudo começou com um puxão de orelha. Foi um puxão de orelha. Foi um puxão de cabelo. Foi um tapa. E isso começou a se tornar constante. Mas a minha mãe. Ela era tão amável. Ela era tão incrível. Era tão maravilhoso. Estar perto dela. Que quando eu estava perto dela. Eu não falava para ela. O que acontecia lá na babá. Porque eu não queria encher a minha mãe. Com coisas ruins. Eu queria ficar feliz perto dela. E eu fui guardando aquilo para mim. E quanto mais o tempo passava. Mais era difícil. Eu lembro que. A minha babá fazia bolo de chocolate. Ela deixava os filhos dela comer na minha frente. Falava que eu não podia comer. Eu lembro que. Muitas das vezes. Ela me deixava passar frio. Ou ela me deixava com fome. Ou ela realmente me agredia. Se eu chorasse. Era motivo de eu apanhar. Porque eu estou chorando. Eu precisava de um motivo. Para estar chorando. Então eu tinha que repreender o tempo inteiro. Os meus sentimentos. As minhas expressões. E eu não conseguia lidar. Teve um dia. Que eu não gosto nem de lembrar. Porque. Eu lembro como se tivesse acontecido hoje. De tanto que isso me fez mal. Ela fez comida. E eu estava passando mal. Quando eu comi. Eu não gostei muito. E ela me bateu. Eu acabei. Começando a chorar. E eu chorei tanto. Que eu vomitei em cima do prato. E ela fez eu comer o vômito. Todinho. Ela fez eu comer aquilo. E eu falava para ela. Que eu estava com nojo. Que aquilo era nojento. Que eu não queria aquilo. De jeito nenhum. E ela me obrigou a comer. E eu lembro que depois. Eu vomitei no banheiro. E ela queria me esfregar. A minha cara no banheiro. Nossa. Era muito ruim. E o filho dela. Sempre fazia coisas comigo. Tipo. Ele brincava. Ele ria. E eles riam de mim. E era muito difícil a relação. Até que um dia. O filho dela. Mais velho. Ela ficava colocando a gente. Para tomar banho. Porque eu falava para ela. Que não era legal. Que eu não queria. Que eu tomar banho com eles. E ela ficava colocando os dois. Para tomar banho comigo. E o mais velho. Sempre ficava brincando. De ficar se esfregando. E a mãe dele ria. E a mãe dele falava para ele fazer. Que ele era macho. E assim gente. Eu tinha só três anos de idade. E eu lembro dessas falas. Eu lembro disso. E eu fiquei com esse nó na minha garganta. Há muito tempo. Até que um dia. Minha mãe foi me buscar. E eu lembro que. Tinha um programa na televisão. Que chamava Casas de Família. Toda vez que começava esse programa. Minha mãe chegava do trabalho. Então toda vez que a televisão estava ligada. E começava esse programa. Eu começava a pular de alegria. De felicidade. Tanto que eu era feliz. Da minha mãe me buscar. Naquela casa. Até que um dia. Eu queria muito contar para ela. Foi no dia do vômito. Eu queria muito. 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 Contar para ela. Porque foi muito errado. O que ela fez. Foi desumano. O que ela fez. Não é só que eu não tinha sabedoria. Eu lembro que eu só. Com muito nó na garganta. Minha mãe estava muito feliz. Falando sobre o trabalho dela. Mesmo que eu era uma criancinha. Ela conversava muito comigo. Eu lembro que eu falei assim. Mamãe. A tia fez o dodó em mim. E eu só falei isso. E aí. A minha mãe falou. Fez o dodó em você. E eu comecei a chorar muito. 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 Eu comecei a chorar. E minha mãe simplesmente me tirou da babá. Mas eu não conseguia falar. O que era. Eu lembro que com o tempo. Mais ou menos. Com quatro anos de idade. Eu não brincava mais com nenhum menino. Eu não gostava de nenhum menino. Eu não. Sempre fui muito restrita de amizades de garotos. E com doze anos. O meu irmão começou a levantar na nossa casa. O questionamento de que talvez eu gostasse de garotas. Porque desde pequena. Eu sempre tive receio com garotos. Eu nunca gostei de garotos. Eu sempre rejeitei. Maltratei. Os garotos que chegavam perto de mim. E eu simplesmente comecei a chorar. E decidi contar. O que tinha acontecido. Decidi pôr pra fora. O que que eu pensava. É. Que. É. Macho podia fazer o que quisesse. Que eu não tinha voz. Que eu não sabia me defender. E aí que todo mundo me abraçou. E entendeu. O que tinha acontecido comigo na minha infância. E qual era o bloqueio que eu tinha. Por que que eu tava bloqueada. Então minha mãe me deu o maior suporte do mundo. Me tratou super bem. E enfim. Hoje. Eu tenho 14 anos. Eu sei que eu não gosto de garotas. Eu gosto de garotos. E por conta dos tratamentos que eu tô fazendo. Eu tô vendo que eu posso. Me perdoar pelo que eu passei. Porque a culpa não era minha. Foi uma vizinha maldosa. E infelizmente ela tá criando um rapaz. Que pode ser um abusador. Que pode ser um agressor. Porque né. Se ele influenciava o filho de 9 anos. A fazer isso com uma criança de 3. Quando esse rapaz estiver com 16. Com 20. Com 30. Com 50. O que será que ele não vai tá fazendo com mulheres perto dele. Se a mãe não ensinou ele a respeitar. Então. Eu não sabia que era isso. Depois do questionamento do meu irmão. Que eu realmente consegui botar pra fora. E desbloquear. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu consigo. Tenho crushes. Tenho pessoas que eu gosto. E eu fico mais feliz. De ter conseguido colocar isso pra fora. E ter recebido o apoio. Que eu merecia ter recebido. Oi minha cat. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Primeiro porque. É muito importante. A gente tem sempre. Passar confiança pros nossos filhos. E querer conversar com eles. Né. Nas minhas redes sociais. Instagram. TikTok. Eu faço sempre conteúdo de maternidade. Dando dicas pras mamães. Pra vocês sempre abaixarem. Pra falar na mesma altura com o filho. Criar conexão. Falando olho a olho. Escutar. O que ele tá querendo dizer. Perguntar pra ele. Perguntas fáceis. E respostas claras. Porque a criança. Ela tem que ser o mais lúdico possível. Tem que ser o mais fácil dela explicar possível. Então não espere. Que o seu filho vai conseguir virar pra você. E falar. Ai eu fui assediada. Com não sei o que. Ai fulano pegou aqui. Na minha parte. As pessoas têm dificuldade. Crianças têm dificuldade. Então é melhor você introduzir. Você perguntar. Alguém pegou aqui. Pode falar pra mim. Eu tô aqui pra te ajudar. Ai eu sou o seu apoio. Eu sou o seu porto seguro. Eu vou estar sempre te protegendo. Se você sentir medo de alguém. Pode falar pra mim. Que você tem medo de alguma pessoa. Entende? E dar essa conexão. E essa liberdade. Pro seu filho. Porque. Realmente. É necessário. Por mais que você seja comunicativa. Que você ama. Que você trate com carinho. É muito importante. Você usar essa comunicação. Ao favor dessa criança. E adequar o seu linguajar. Pro entendimento dela. Pra você também entender. O que ela tá querendo te dizer. Entendeu? Porque muitas vezes. A criança trabalha com sinais. Ela só falou. Que falou. Mamãe fez dodói. Mas às vezes. Ela pode ser que. Demonstrava de outros jeitos. Em que ela não lembra. Porque ela só tinha 3 anos. E a mãe também não se tocou. Né? Porque não dava. Total atenção. Pra escuta. Do sentimento da criança. Porque o adulto tem mania. De ignorar os sentimentos da criança. Mania de ignorar. Quem é a criança. Como se a criança não merecesse. Que teve. Ter validação. Né? Ele só vale. Quando ele cresce. Quando ele começa a trabalhar. Quando ele começa a. A tirar notas boas na escola. Quando ele começa. A ter voz fora de casa. A maioria dos pais. Só dá. Valor nos filhos. Quando os filhos. São valorizados fora de casa. E não pode ser assim. Os valores estão invertidos. A gente que deve valorizar. Os filhos da gente. A gente que deve. É levar os filhos da gente. Pra eles se qualificarem. Pra quando eles chegarem no mundo lá fora. Eles saberem onde eles querem chegar. Então. Que bom. Né? Essa história. Foi uma história que teve um final feliz. Um final com apoio. Com amor. E é isso que a gente espera. Sempre vir aqui no canal. Me mande sua história. No meu site. www.dietepaula.com.br Lá você encontra várias novidades. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Você já deve ter visto várias agressões por aí. Até mesmo no mesmo ambiente. Em que você esteve. Mas. Você já segurou um agressor. Pra ele não agredir uma vítima? Já ficou segurando uma pessoa. Pra ela não avançar na outra? Isso aconteceu comigo ano passado. Eu fiz uma viagem pra casa do meu primo. Meu primo mora num outro estado. Que o meu. Quando eu cheguei na casa dele. Eu conheci a namorada dele. Que era alguém que. Ele sempre. Falou muito bem. Sempre gostou muito dela. De início. Meu santo não bateu muito com o dela. Eu senti que ela tinha uma personalidade diferente da minha. Os assuntos dela eram muito aleatórios. Eram uns assuntos um pouco sem nexo. Sem continuidade. E acabava que isso fazia com que a gente não conseguisse criar uma conexão dentro de um diálogo. Parece que a gente não falava a mesma língua. Era até engraçado. Pelo histórico da família. Eles eram um casal que sempre tinham brigas. Que muitas vezes estavam no lugares. E acabavam discutindo. Iam embora. Deixavam as pessoas com quem eles tinham ido no bar. Já tinha ouvido várias histórias bizarras. Mas até então eu nunca tinha estado com eles. E esse meu primo é uma pessoa bem próxima de mim. Que sempre ia na minha cidade. Cresceu dentro da minha casa. Então a gente sempre teve bastante convívio. E ele sabia dos meus relacionamentos. Ele sabia de quem eu gostava. E eu sabia também sobre isso dele. Quando eu cheguei lá. Ele me tratou de uma forma totalmente diferente. Não era clara com aquele sorriso no rosto. Não era com felicidade. Era totalmente limitado. Por um lado eu entendi que ele estava tentando respeitar a namorada. Não demonstrar muita gracinha para o meu lado. Para não ficar parecendo que eu sou aquela prima que frequenta a casa. Que ele já pegou e está enganando a namorada. Até porque a gente nunca teve nada. Só irmandade mesmo. Amizade. Então eu sentia que estava muito diferente. Mas isso não atrapalhou o nosso assunto. A gente continuava conversando sobre trabalho. Estudos. Sobre a família. Ele lá e eu cá. Sem muita risadinha. Sem muito elogio. Sem muita brincadeirinha. Sabe? Um pouco mais sério. Totalmente respeitoso. Super legal. No mesmo dia eu decidi que eu queria sair com uma amiga. Para ir reencontrá-la. Porque eu tinha amigas nesse estado também. Que o meu primo morava. E no que eu fui sair para o restaurante com ela. Que eu voltei. Eu tinha deixado os dois em casa. Quando eu cheguei no portão. Eu escutei a gritaria. E escutei ele falando. Ai, ela chegou. Para com isso e tal. Quando ele abriu a porta. Eu vi que estava tudo quebrado no chão. Tipo. Várias lembrancinhas de lugares que ele tinha viajado do mundo. Perfumes. Decoração. Várias coisas assim. Que eram de valor. Inclusive até para mim. Que nem era meu. Eu tinha aquilo como valor. Sabe? E os dois estavam discutindo. Ela estava com a roupa dele. Ela passando. E ela estava fumando. O cigarro. E ele ir atrás dela. Igual a barata tonta. Eu falei. Gente. O que que está acontecendo? E nisso. Eles começaram a falar. Ele começou a falar. Que ela era surtada. Que ele tinha deitado. Eles tinham pedido iFood. Deitado no sofá. Ele dormiu. E acordou com ela. Mexendo no celular dele. E viu uma conversa dele com um amigo. E aí começou a questionar ele. E aí ele foi. Pegou o celular dela. Viu também. Que ela tinha passado. Uma informação diferente para ele. Sobre uma conversa com uma amiga. Ele com o jeito dele mais agressivo. Jogou o celular dela no chão e quebrou. Ela pegou o dele e quebrou. Aí ele pegou e tentou segurar ela. Ela quebrou os trens dele. Aí ele começou a correr atrás dos trens dela para quebrar. Começou a virar um quebra-quebra dentro dessa casa. Até que ela foi. Teve um momento em que ele gritou dentro do quarto. Porque até então eu não sabia nem como agir. Sabe? Eu não sabia o que fazer dentro daquela situação. Porque ela também estava muito tampada. Ela não estava ouvindo. E quando eu cheguei no quarto. Ela estava tentando quebrar a televisão dele. No que ela foi para começar a dar porrada. Ele segurou ela. No que ele segurou ela. Ela começou a dar porrada na cara dele. No que ela deu porrada na cara dele. Ele pegou e deu uma nela. No que ele deu uma nela. Foi bem assim na cara. Ele deu uma nela. Ela caiu em cima da cama. E ele começou a dar tipo vários socos na coxa dela. E foi a hora que eu entrei. E na hora que eu entrei. Eu peguei e segurei. Comecei a segurar o rosto dele. Comecei a falar para ele parar. Para com isso. Para com isso. E ela chorando. Ela levantou com a mão no rosto. Foi para dentro do banheiro. E ele estava. Tipo falando. Eu vou matar essa mulher. Eu vou matar essa mulher. E eu. Calma. Calma. Levei ele para a sala. E tipo. Falei para ele respirar. Calma. E naquele momento eu comecei a falar. Porra. Não é assim que faz. Cara. Você não pode deixar suas emoções te controlar desse jeito. Que raiva é essa? Você está maluco? E ele começou a falar. Eu estou foda-se. Se ela quebrar minhas coisas. Eu mato ela. Ela não me conhece. Ela está destruindo tudo e tudo. Ela está dentro da minha casa. Ela está destruindo a minha casa. Quem ela pensa que ela é? E aí naquele momento assim. Eu falei para ele. Para ele ficar em paz. Aí ela passa. Gente. Ela sai do banheiro. Ela sai do quarto. Eu na sala com ele. Tentando acalmar ele. Ela sai de dentro do quarto. Vestida com a camisa dele. Fumando um cigarro. Passa pela sala. E deita na rede. E eu fui lá dar suporte para ela. Conversar com ela. Perguntar para ela se estava tudo bem. Se ela queria ir embora. Eu pedi um Airbnb para ela. A gente arrumava no outro dia. Passagem para ela ir embora. Ela. Não. Eu não vou embora. Ele vai pagar um telefone para mim. E eu falei. Tá. Tudo bem. Telefone depois resolve. Tipo assim. Você está machucada. Não. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. E eu. Cara. Você tem certeza. Tipo. O ambiente. O clima está totalmente pesado. Acabou de rolar a agressão. Vocês estão quebrando a casa inteira. Isso não é certo. Não. Eu não vou sair daqui. Entendeu? Eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. E nisso. Ele queria que ela fosse embora. Queria que ela levantasse. Queria que ela metesse o pé. Falando para ela ir embora. Falando para ela ir embora. E essa mulher não queria ir embora. De jeito nenhum. Enfim. Acabou que eu vi que a situação não ia se resolver. Ele. De um lado. Ela deitada na rede. Ele na porta da sacada. Os dois. Conversando. Tipo assim. Trocando fiapos dois. Eu falei que eu não sabia o que fazer. Diante daquela situação. Tipo. Real gente. Eu não sabia o que fazer na hora. Eu já tinha oferecido me ajudar ela. Tentei acalmar ele. Tipo. Falei para ele que isso não era certo. Tipo. Na hora ele também estava com a escuta fechada. Não adiantava eu pagar a saca para ele. Pagar de locona para cima dele. Ele não ia me ouvir. Às vezes eu ia deixar ele mais nervoso ainda. Então eu percebi que eu ali não estava conseguindo lidar. E falei para eles que eu precisava dormir. Porque eu estava cansada. Eu tinha compromisso na outra dia cedo. Fui deitar. Na outra dia quando eu acordei. Ela estava acordada na cozinha. Tomando um café. Eu abracei ela. Ela chorou. Eu falei para ela. Poxa. Você é jovem. Você é bonita. Ele é meu primo. Eu amo ele. Mas isso não é certo. Você tem sua casa. Você tem sua vida. Você tem uma filha. Você tem que ser exemplo para a sua filha. Como é que você vai ter relacionamento com a pessoa que te agride. Você agride a pessoa. Isso não é legal. Você quer ajuda. Você quer que eu peça as coisas. Não estou querendo que você vá embora. Te pedindo para ir embora. Não é isso. Estou preocupada com você estar aqui. Tipo. Sendo vítima de agressão. E estar aqui ainda. Ela. Não. Está tudo bem. Vai para o seu compromisso. Quando você chegar. Tenta me ajudar. Vamos ver se você consegue. Eu quero que ele compre o celular para mim. Porque eu acho errado. Esse celular meu era novo. E ele acabou de quebrar um celular que eu acabei de comprar. E eu quero que ele compre o telefone. Eu tipo. Eu entendi que você quer que compre o telefone. Então você acha que se você for embora. Ele não vai quebrar o telefone. Você vai se desculpar ele para ele te dar um telefone. Ela falou. É. Eu acho que esse é o melhor caminho. Falei. Cara. Você quer minha opinião ou não? Ela falou. Ah. Não. É esse mesmo que eu penso. Eu falei. Olha. Eu acho que. É bobeira da sua parte. Se eu fosse você descia. Pegava a Airbnb. Ia para a sua casa. Ficava aqui. Porque ela não morava lá. Ela mora no interior. Então. Falei para ela. Para ela ir para a Airbnb. E tal. Ela não quis. Quis ficar lá. Quando eu voltei. Que eu fui para o meu compromisso. Que eu voltei. E eu cheguei. Eles estavam. Almoçando. Os dois sentados. Na mesa. Como se nada tivesse acontecido. Nem ela estava conversando comigo. E nem ele. Porque eu acho que ele também ficou com vergonha. Passou um pouquinho. Ele chegou em mim. Me chamou no quarto. Me pediu desculpa. Falou. Prima. Desculpa. Não queria ter te exposto a essa situação. Eu não achei legal. Ela me estressou. Eu sei que não deveria ter feito. Mas. Eu não suporto mulher. Que quer mandar. Que quer quebrar minhas coisas. Para tentar conseguir o que ela quer. E ela me agrediu. Acabei tendo essa reflexão. Você sabe que eu não sou assim. E eu falei para ele. Que o máximo que eu poderia fazer. É me afastar. Porque eu não achei certo. O comportamento dele. Mas eu também não acho certo dela. Porque nem ela também. Se sente culpada. Tipo. Vítima. Quer dizer. E sente que tipo. Ele é culpado. Nem ela culpa ele. Sabe. Porque se ela aceita ficar ali. Passar por cima disso. Ela tira. A culpa que ele tem. De agredir ela. Tipo. Ela mesmo passa pano para ele. Então. Eu não estava conseguindo lidar com a situação. Nas semanas marcado. De ir num showzinho. À tarde. Eu. Meu psicológico ficou totalmente abalado. Chegou na festa. Eles estavam me beijando. Se abraçando. Bebendo juntos. Como se nada tivesse acontecido. Se agarrando o tempo inteiro. Eu olhava para aquela situação. Não consegui lidar. Eu não consegui beber. Não consegui me divertir. Não consegui me concentrar. A cena dela quebrando as coisas. Dele quebrando. Dele batendo. Dela segurando. Dela chorando. O barraco que aconteceu. Ficou na minha mente. E isso desbloqueou. Não sei. Um certo. Me trouxe uma certa. Reflexão. Sobre algumas coisas. Então. Fez um pouco de. Transtorno. Na minha cabeça. Mas. Necessário. Para eu entender muito. Que eu não quero para mim também. Eu pedi para ir embora do evento. Eu não consegui ficar. Até tarde. Na baladinha que a gente estava. A gente foi embora. No outro dia. Eu deitei. Com a cabeça super ruim. Eu orei para caramba. No outro dia. Eu fui embora. E eu fiquei. Bastante tempo. Sem conversar com o meu primo. E sem conversar com ela também. Não converso com ela mesmo. E sem frequentar a casa dele. Eu nunca mais voltei lá. Porque eu não. Não sei lidar. Com essa situação. Não sabia lidar com a vítima. Porque eu queria ajudar ela. Queria tirar ela daquilo. Mas ela mesmo não quis sair daquela situação. E eu não estava preparada. Para primeiro. Separar uma agressão. E para segundo. Ver uma vítima. Aceitando passar por essa situação. E isso me gerou muitas confusões. Fazendo com que eu não soubesse lidar com a ocasião. E preferir. Não me aproximar mais desse. Desse tipo de casal. Desse tipo de pessoa. Oi Mac Hed. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história gente. E me traz uma reflexão. Muito doida. Porque por um lado. Ela simplesmente. Não deixa ele se responsabilizar pela agressão. Ela tira ali toda a culpa dele. Quando ela desculpa ele. Ela permite com que ele. Que seja agressivo. E com que ele continue fazendo isso com ela. Ela tem a parcela de culpas dela com certeza. Ela não deveria ter mexido no celular dele. Sem permissão. Sem invasão de privacidade. A gente não sabe como estava o relacionamento deles. Ela não deveria também ter jogado o celular no chão dele. Quebrado. E ele não deveria ter agredido ela de forma alguma hipótese nenhuma. Nunca isso deveria ter acontecido. Né? E aí a gente se pergunta. Será que ela. Simplesmente se acomodou dentro desse tipo de relacionamento. Ela está dentro de um ciclo vicioso. Onde ela não percebe. Que a agressividade só vai continuar. E acredita que não vai. Ou será que é porque ela realmente não consegue enxergar o perigo, a gravidade do que ele fez. Ela se acha tão ruim também. Ela acredita tanto que ela também não é merecedora de um amor saudável. Que ela aceita uma relação tóxica. Entendeu? Então existem os dois lados aí dos dois universos que com certeza deixa a gente confuso. E eu pergunto a sua opinião. Uma mulher que ela sofreu agressão. E ela continua dentro do relacionamento. Ela acredita que ela merece ficar nesse relacionamento. Fazendo com que ela fique num ciclo vicioso. Ou vocês acreditam que ela veste tanto essa capa de que ela também não é santa. De que ela também não é perfeita. E que ela acaba acreditando que isso faz parte da vida dela. Ser agredida por um homem. Deixe nos comentários, né? Seu ponto de vista. E pra desbloqueios de traumas e tudo. Entra na minha mentoria Despertar da Borboleta. Pra você me mandar a sua história. É só entrar no meu site. O link vai estar aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.